O Instituto Federal de Rondônia vem nos últimos anos sendo destaque em educação à distância, alcançando os mais diversos locais deste país. O projeto iniciou por meio das ações do Campus Porto Velho Zona Norte e se ampliou para os demais campos, formando uma verdadeira rede de oferta de cursos. O projeto do Campus Porto Velho Zona Norte de ofertar educação pública, gratuita e de qualidade na modalidade à distância para todo o estado de Rondônia. Qual foi o objetivo disso? Chegar nos lugares que nós não tínhamos condições de chegar por não ter unidades presenciais. Bom, meu nome é Poliana, eu nasci em Mecrenca do Oeste e eu tenho 16 anos. A partir do ensino médio eu entrei nessa escolaridade de ensino à distância. Aqui em Itapuã não tem uma área especializada para esse curso técnico de cooperativismo. E os jovens terem que se retirar, locomover para outras cidades para poder ter acesso a esse curso. E muitas vezes até pagar. Então assim a gente tem acesso grátis a esse curso junto com o ensino médio. O conteúdo à distância é mais rico de informações, porque assim, a cada dia a gente tem acesso a ensino novo. Uma aula nova, assuntos novos, os professores explicam muito bem. Muitos jovens que não têm o acesso ao ensino médio, a uma graduação, a um curso técnico, eles conseguem isso por meio da educação à distância que o Instituto Federal de Rondônia proporciona a eles. Isso permitiu que a gente avançasse muito na oferta de cursos gratuitos para toda essa região, inclusive para fora do Estado. A educação à distância do Instituto Federal de Rondônia, ela está pautada em princípios da administração pública moderna e em quatro eixos principais de atuação. São eles, primeiro a formação de pessoas, capacitação de pessoas, investimento em autotecnologia e o desenvolvimento de recursos pedagógicos e o estabelecimento de parcerias efetivas com a iniciativa pública e iniciativa privada também. Dessas parcerias, nós temos hoje, exemplo, esse ano, foram estabelecidas 31 termos de cooperação e essas parcerias, elas têm trazido números expressivos para o Instituto Federal de Rondônia. Exemplo, nós temos hoje na educação à distância mais de 7 mil alunos, nós temos 18 cursos ofertados na metodologia EAD, nós temos 174 polos de educação à distância. Recentemente também nós assinamos uma parceria para levar a educação à distância por meio de um projeto de educação à distância no sertão nordestino, é uma parceria com o Instituto Federal da Paraíba, implantamos lá dois polos de educação à distância também. Assinamos também um termo de cooperação com a Universidade Aberta de Bênin, na Bolívia. A ideia inicial foi atender demandas regionais. Para isso nós utilizamos pesquisa de atividade econômica regional, que nos direcionou à oferta de cursos que atendesse de fato à demanda da população e gerasse empregos, gerasse resultado, conhecimento e crescimento para todo o nosso estado de Rondônia. Eu me chamo William Soares, tenho 20 anos, sou aluno de redes de computadores do IFRO. Assim que concluí no curso técnico, o IFRO me ofereceu oportunidade de conseguir um emprego na modalidade de estágio. Acredito eu, pelo fato de ter o Instituto Federal no currículo, isso proporcionou a efetivação no trabalho que eu consegui, onde eu estava estagiando, consegui ser efetivado. E voltei para o IFRO para cursar, curso agora a graduação, tecnólogo em redes de computadores. O diferencial da educação à distância do IFRO, que nós fazemos, ele está aliado ao planejamento pedagógico, que nós fazemos junto à direção de ensino. Ele está baseado na produção de conteúdo, que é feito pelo Departamento de Produção e AD. Ele tem a infraestrutura tecnológica e nós temos uma equipe que é especializada também nessa área. A produção de material para a educação à distância envolve diversos profissionais, como os professores que elaboram os conteúdos, a equipe da supervisão pedagógica, revisor de texto, diagramador, os técnicos em audiovisual, a programadora visual. Envolve também uma estrutura física com diversos computadores, que possuem softwares específicos. Envolve estúdios, que possuem equipamentos para fazer as transmissões e também as gravações de videoaulas. Tem também as equipes que são terceirizadas, que produzem materiais, recursos para apoio às aulas. Então, os alunos têm todo um suporte, vários materiais para que eles possam desenvolver o seu aprendizado. O professor mediador, ou seja, o tutor à distância, ele tem uma função primordial, que é orientar o aluno com relação às atividades e o material didático, é motivar o aluno, a aprendizagem dele, para que ele se torne um estudante mais autônomo com relação a todas as atividades que sejam conduzidas naquela disciplina. O curso de pedagogia é o primeiro curso de graduação EAD. Como o curso é ofertado a partir da parceria de 12 institutos federais, a gente tem a seguinte dinâmica. A produção de material é organizada a partir de reunião, de organização, e cada instituto federal elabora a disciplina, produz uma disciplina e é compartilhado em toda a rede. Meu nome é Joana Ferreira Bacil, eu moro aqui na cidade de Paraná, eu faço o curso de pedagogia. Eu vim concluir o ensino médio agora, em 2005, mas aí eu queria fazer um curso superior, mas não tinha condições financeiras para pagar. Vi o anúncio desse curso aqui no IFRO, já faltava dois dias para terminar a inscrição. Aí eu me inscrevi, daí foi uma surpresa, eu fui aprovada em terceiro lugar. Eu estou gostando muito do curso, estou gostando, estou me identificando bem, faço super bem, minhas notas boas em todas as matérias até aqui, e eu pretendo ser psicopedagoga. Se Deus quiser, eu vou concluir, vou me especializar, que é a área que eu quero. Vale destacar que o IFRO é referência em educação à distância. Alguns estados, exemplo do Tocantins, do Acre, até Goiás, também já copia o modelo do Instituto Federal de Rondônia, a parceria. Isso é muito positivo, porque mostra que estamos no caminho certo. O país precisa de formação de pessoas, precisa ampliar em todos os níveis, e o nosso Instituto Federal tem essa obrigação, tem esse compromisso. Durante toda a minha vida, eu sempre procurei estudar, porque eu sempre vi que essa seria a forma de eu mudar a minha realidade social e fazer minhas próprias conquistas. Em 2013, eu comecei a graduação em Direito, e ao mesmo tempo eu aproveitei para fazer o curso técnico em Finanças do Instituto Federal de Rondônia. Eu passei no concurso público no Instituto Federal de Rondônia, no cargo que eu tinha me profissionalizado, técnico em Finanças. O IFRO mudou a minha vida. E hoje eu trabalho no IFRO ajudando a mudar a vida de outras pessoas. Então a educação de fato transforma, e é a única ferramenta que tem, de fato, condições de transformar o nosso país de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido e inclusivo. Essas 13 milhões de pessoas que estão hoje em condições de miséria, elas só terão condições de sair, de melhorar em suas vidas, se de fato tiver acesso a uma boa formação, para que eles possam se inserir no mundo do trabalho, de forma mais digna e, de fato, o país ser desenvolvido, mas desenvolvido com inclusão, inclusão social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL